Olá meus amigos e minhas amigas da Solar TV, meu nome é Isaac Guanabara, estamos aqui no Rio de Janeiro marcando presença no Fórum GD, oportunidade fantástica para compartilhar informações com o nosso mercado. Quero deixar um recado, ontem nós tivemos o lançamento da linha RD, foi um lançamento fantástico com excelentes feedbacks e você que não teve oportunidade de participar do lançamento online, não se preocupe, está gravado, acesse o nosso canal, quero deixar uma outra notícia também, a SunGrow não para por aqui, traremos novidades em breve, então acompanhe as nossas redes que você não vai se arrepender.